E para isso o Jorginho vai entrenando. O Jorginho teve a sexta-feira, teve o sábado, teve hoje e terá amanhã para treinar essa equipe e buscar uma vitória contra o operário fora de casa. Algo que preocupa. O atual técnico é a ausência de uma das principais peças desse elenco cruzmaltino. E o Uri Lara, o Jorginho vai precisar achar um substituto para o Uri. E para vocês terem noção, o Uri disputou 29 das 32 partidas do Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Apenas nesses três jogos que o Uri ficou fora, foram duas derrotas e um empate. Ou seja, o Vasco não conseguiu vencer quando o Uri Lara não estava em campo. É uma peça fundamental. O Jorginho tem três opções dentro do elenco para colocar no lugar do Uri. Matheus Barbosa, Zé Gabriel e Juninho. O Juninho nem foi relacionado para a última partida, acaba correndo por fora. Mas tem um ponto positivo com relação a ele. Pois na estreia do Jorginho pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio lá na arena, quem acabou entrando no lugar do Uri quando o volante foi substituído foi o próprio Juninho. O treinador colocou o Juninho no lugar do Uri ali no segundo tempo, quando tentava levar o Vasco à frente e buscar ali pelo menos um empate naquela partida. O Juninho foi escolhido para substituir o Uri. E agora é ver se isso também vai se repetir nesta próxima terça-feira diante do operário. Além dessas mudanças com relação à saída do Uri e à entrada do outro jogador, o que pode vir a acontecer, perdão, é uma mudança estrutural com relação à formação. Ou seja, o Vasco sair desse 4-5-1 que vem jogando e iniciar num 3-4-3 ou um 3-3-3-1, não sei. O que o Jorginho preferir melhor ir com três zagueiros. No caso, saindo o Uri Lara que está suspenso e entrando ou Quinteiro ou Miranda disputando essa posição para jogar ao lado do Anderson Conceição e do Danilo Bossa. Isso vai do Jorginho, vai da consciência dele, tem certeza que ele vai escolher, vai pensar o melhor para fazer nesse elenco cruzmaltino, mesmo diante de pouco tempo. Pois o Vasco realizou o treino hoje no CT Moacir Barbosa, viaja neste domingo à noite e amanhã, segunda-feira, realiza o seu último treino em Curitiba, visando essa partida contra o Operário na terça-feira. O Operário não é um adversário ruim, o Operário vem vencendo os últimos jogos do Vasco da Gama, inclusive na estreia da Série B do ano passado, em São Januário, o Operário venceu o Vasco, se eu não me engano, por 2x0, vai dificultar o jogo, o Operário é o 18º colocado, está caindo para a Série C, tem que buscar a vitória, vai com força máxima, vai com tudo, sem vencer o Vasco da Gama, tentar pelo menos vencer o Gigante da Colina nesta próxima terça-feira. Então o Vasco deve ir e tem que ir preparado para buscar esses três pontos jogando fora de casa e quebrar aí esse tabu de oito derrotas consecutivas jogando longe de São Januário. Você está confiante na vitória? Qual você acha que é a melhor escalação com a saída do Irilara? Manter o 4-5-1? Ir para o 3-4-3? Colocar o Juninho? Colocar o Zé Gabriel? Colocar o Matheus Barbosa? Ou o Miranda? Ou o Anderson Conceição? É o Miranda, perdão, e o Juan Quinteiro? Deixe a sua opinião nos comentários, pois ela é importantíssima.